E aí família, curtiu o primeiro tema dos nossos vídeos, ansiedade? Então agora confere com a gente mais um vídeo da série sobre gente que a gente gravou com o Júlio Pompeu falando sobre felicidade e habilidades. Vem com a gente! Mais cedo, antes de começar a gravação, a gente falou um pouco sobre que o mundo não cobra mais essa cisudez de antigamente que cobra mais uma postura onde você seja mais alegre, mais... Você mesmo. Ou seja, você mesmo. Além de não cobrar expectativas de futuro, outras habilidades que você enxerga, outras relações humanas, nesse mundo doido que a gente está vivendo hoje, que você enxerga em vida atual. Só para retomar, tem duas coisas, contudo tem dois lados que nem moeda. Não é que as pessoas estão cobrando mais alegria, as pessoas estão permitindo que as pessoas sejam mais autênticas e até mais felizes. Eu estou dizendo do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, por tradição, ele se constrói como um mundo de tristeza. Porque assim, o trabalho é um troço que eu tenho que pagar para você rir. Porque assim, é sinal de que na boa você não vem. Se eu não te oferecer uma contrapartida, você não vem. Então, já não é para estar aqui feliz. De tripalho, né? Tripalho, era o chicotinho. Se está aqui e está rindo, tem alguma coisa errada. Então, era até uma demonstração de eficácia, que a pessoa não está se divertindo. Tinha aquelas imagens que eram completamente diferentes do que a gente tem hoje. Mas, para o mundo ter se tornado mais livre, nesse aspecto, significa que aquilo que não nos deixava ser tão livres assim, de certa forma, se enfraqueceu. E o que não nos deixava ser tão livres assim? Sociedade. Para pensar, viver em sociedade é abrir mão da tua liberdade. Isso é o raciocínio de Hobbes, Thomas Hobbes. Ele fala de estado de natureza. Para ele, sociedade, os estados são criados. Se eles são criados, tem que ter um momento no que exista o Criador, nós, mas não tem a criatura. Então, existe gente, mas não tem sociedade, nem estado. Ele imagina, como é que deveria? Gente sem sociedade, sem estado. Não tem lei, não tem regra. Todo mundo pode tudo. É o inferno. Porque você pode fazer tudo o que você quer, até ele tudo bem. O problema é que o teu vizinho também. O tesão do teu vizinho é quebrar a perna dos outros. Me arrama a sua perna aí. Peraí, a minha não. Aí as coisas complicam. Então, para evitar o resultado ruim disso, dessa liberdade extrema, da falta de regras, a gente prefere abrir mão dessa liberdade. E a primeira forma de abrir mão é viver em sociedade. Você usa a roupa que você escolheu. E escolheu com muito mais liberdade do que se escolheria há um século atrás. A coisa parecia muito mais padronizada. Basta olhar imagens antigas. Mas, ainda assim, a roupa que você escolheu segue um padrão. É um padrão social daquilo que a gente chama de moda. Se uma pessoa vem vestida de chapulim colorado para casa, todo mundo vai achar esquisito. As pessoas vão rir. Vai ter um tipo de censura. Então, é a sociedade limitando o que você pode e o que não pode usar. O sujeito é naturista, mas não pode andar pelado. É um limite. Em outras sociedades, talvez possa, mas aqui não. Então, há regras. Viver em sociedade significa isso. Significa você abrir mão de fazer o que quer para fazer aquilo que os outros esperam que você faça. Só que há sociedades que são muito rígidas nisso. E sociedades que são menos rígidas. Há momentos da história de uma sociedade em que há mais rigidez. E momentos em que há menos rigidez. A gente vive um momento de menos rigidez. Só que essa menos rigidez, olha para o outro lado, por que a sociedade cria a regra? Porque é necessário para a convivência. É necessário tolir a liberdade das pessoas como condição para a gente conviver. Imagina, mesmo o local de trabalho, o mais libertário que seja. Se cada um resolver fazer o que quer na hora que quer, você não tem cooperação. Você só tem indivíduos. Só que esses indivíduos têm que se juntar para produzir alguma coisa. Essa é a lógica do trabalho. É cooperar. Tanto é que você nem chama mais quem trabalha de trabalhador. Você chama de colaborador. Tem que ter uma forma de colaborar. Colaborar significa dizer que a gente tem que harmonizar os nossos esforços, inteligência, posição no tempo e no espaço para ter reunião e tal. Ou seja, abre mão da sua liberdade. Você queria estar em casa dormindo. Mas não, está na hora da reunião. Então você vai estar em reunião e não vai dormir. A sociedade depende disso. Quanto mais ela abre mão, mais, de certa forma, o coletivo se fragiliza. Quanto mais ela tolhe a liberdade do indivíduo, mais ela se fortalece, mas, por outro lado, mais entristece as pessoas. Então é uma fórmula que sempre ficou entre dois extremos. Um extremo de mais não tem sociedade, e um extremo de menos não tem indivíduo, não tem diversidade, não tem liberdade. A gente sempre vive entre esses dois extremos, porque a gente tem uma oscilação para o mundo mais libertário. E também muita gente que reage a isso. Hoje a gente vive num país em que tem uma reação muito grande a uma série de liberdade. Da mulher, do mercado de trabalho, LGBT, da juventude, que é sempre ponta de lança. Por que a juventude é ponta de lança? Porque essas regras são passadas por tradição. Então, o mais velho entregando, de traguiço, de entregar para o mais novo. O mais velho já está há mais tempo convivendo com ela. Depois de um tempo, esse troço fica no teu DNA. Você nasceu pelado de boa. Até certa idade, andava pelado, atirava a roupa do meio da rua, não estava nem aí. Hoje você fica constrangido. Fica nu. Não é assim. Peraí, tem gente olhando. Você sonhando que está nu, você acorda assustado. É como se fizesse parte do seu DNA. Não é. Esse troço é inventado. Você não nasceu assim. Mas é tão incorporado, os mais velhos incorporaram isso. O jovem não. Ele está aprendendo agora. E é o cara que pode dizer para a regra que está aprendendo agora. Não gostei não. Não vejo sentido nisso. Peraí. Ele resiste mais. E por isso, sempre a juventude é a ponta de lança das mudanças. Em sociedades mais conservadoras, o jovem é encaprestado o mais rápido possível. E mais libertários, não. Está mais trelo. E como a sociedade está reagindo a isso hoje, é a reação de quem quer ver mais sociedade, mais ordem, falando em regime autoritário. Ou regime autoritário que dá trela para a liberdade individual e indígena. Não tem nenhum. O autoritarismo não está só na forma como você organiza os poderes, os latinos, o judiciário, um cara mandando muito novo. É menos isso. E mais, não permitir que as pessoas façam a música divergente, que inspire as pessoas a pensar de outro jeito. E por isso, todo regime autoritário senta o cacete em quem é da cultura, em quem faz música, em quem escreve livros. São pessoas perigosíssimas. É o cara que está criando. Criar é ruim. Você não tem que obedecer. Então, o mundo está mais libertário e também tem mais reação. Tem um lado bom e um lado ruim. Liberdade de mais também não dá. Liberdade de menos também não. Qual é a justa medida das coisas? Essa justa medida a gente vai construindo nos acordos que a gente faz. E não são acordos fáceis. A gente tem visto aí. Não é simples o acordo. E a gente tem tido, inclusive, uma dificuldade para acordar alguma coisa. Nem sempre as pessoas aceitam a liberdade. Mas eu acho que a gente precisava ser educado para viver essa liberdade. Liberdade requer educação. Tem empresas que você diz, vamos deixar as pessoas fazerem o remoto. 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 Fazer remoto. Beleza. Tem que ter disciplina. Ensina a distância. Tem que ter disciplina para ensinar a distância. Disciplina é um auto preparo. Teve um outro momento da história, já que você falou que outras habilidades tem que ter. E que a humanidade passou por isso. A filosofia nasceu assim, inclusive. Você tinha na Grécia, você teve, imagina, uma baita mudança. Você tem um regime político em que tem um rei comandante e, de repente, você criou uma democracia. Você imagina que mudança drástica. E que isso não tenha acontecido da noite para o dia. E que isso não tenha mexido só com o que acontece na praça. Tem mexido com a cabeça de todo mundo antes para que isso se tornasse possível. Você imagina a educação do greguinho, né? Um greguinho, seis séculos antes de Cristo, sete séculos antes de Cristo. Era basicamente Homero. As poesias de Homero. Homero é muito legal porque fala de religião, fala de moral. Conta uma história, ainda que seja uma história, não de fatos, mas... Passa por fatos, mas tem muita metafísica em cima dos fatos, né? Se é Deus que fez isso, se é Poseidon que fez aquele outro, sacanhando isso, esperando voltar pra casa e tal. E missões de moral, né? Com prova de ser Ulisses, como o cara malandro, o cara saco. Olha como ele pensa bem as coisas pra resolver e tal. O grego aprendia a recitar Homero antes de aprender a ler. Ler e escrever era coisa pra poucos. Mas conhecer essa narrativa era pra todo mundo. Isso é a educação. Os filósofos, quando vêm, detestam os poetas. Detestam Homero, detestam essa tradição. Porque eles estão falando de outro mundo. É uma sociedade que está se transformando. Imagina, pra eu ter uma democracia, a condição é que as pessoas que vão lá deliberar, tenham condição pra deliberar bem. A gente faz eleição. O grego não faz eleição. Todo mundo pode ir. A gente faz eleição pra quê? Em tese pra selecionar os mais aptos. Aí ele entra lá. É um critério nobiático, é um critério hierarquizado pra selecionar a gente. Os gregos não tinham. Então, tem que preparar todo mundo pra isso. Eles começam a desenvolver a ideia de que cada cidadão tem que ser virtuoso. E pra cada cidadão ser virtuoso, o que é virtude? Todos nós temos certas qualidades. Certas disposições pra agir. Algumas comuns a todos nós. Outras só um ou outro tem. Por exemplo, a habilidade de jogar bola. Chutar uma bola, qualquer um consegue. Mas chutar uma bola e acertar num lugar pretendido é coisa pra poucos. Dar um nó com perna e conseguir enganar o cara que tá na frente e passar correndo com a bola é coisa pra poucos. Eu, por exemplo, não tenho. Assim, a chance... Você cair... A chance é eu chutar pro gol e a bola ir pro lado oposto é enorme. Eu, com a bola, o lugar mais seguro pra você ficar é dentro do gol. Ali pode ficar tranquilo, raramente vai te atingir. Agora, tem outros que tem uma habilidade fora do comum. Meu filho de oito anos adora futebol e joga bem. Eu fico até olhando. Como assim? A genética dá umas dribladas na gente. Essa carne eu não peguei. Passou batido por mim. Vai com a geração aí sim batindo. Exatamente. É recessivo, não é dominante. O da pai da mãe. Aí vai. Agora, tem outras que são absolutamente comuns. A questão é... Virtude é a forma mais, vamos dizer assim, lapidada, moldada. Uma palavra que eu detesto, mas, enfim, otimizada, de você usar essa virtude. Então, por exemplo, a razão. Todo mundo tem. Todo mundo é capaz de raciocinar. Agora, tem gente que raciocina bem e tem gente que raciocina mal. Raciocinar bem é uma virtude. Raciocinar mal não é virtude, é falta dela. Então, nós temos que treinar as pessoas pra que usem as suas habilidades da melhor forma possível. Porque se todos na cidade se tornarem virtuosos, ou seja, usarem as suas habilidades da melhor forma possível, a cidade vai ser boa. A cidade é boa quando o cara que tem a habilidade pra cortar cabelo é treinado de uma maneira tal que ele corte bem. O que não pode ter é um barbeiro. É um barbeiro sem a habilidade pra cortar. É um barbeiro sem a virtude do corte. Aí quem vai cortar cabelo? Não vai sair de religião lá. E assim vale pra todo o resto. Vale pra quem dá aula, vale pra quem governa, vale pra quem vigia a rua. Mas isso é um tipo de aprendizado que significa você, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo. Em segundo lugar, a partir do conhecimento de si mesmo, quais são as virtudes que você tem e saber quais podem ser desenvolvidas. Não adianta tentar em mim desenvolver a virtude de jogar bola. Não vai dar certo. Você entendeu? Porque não tá aqui. Em compensação, eu tenho outras que dá pra desenvolver. A do discurso, a da escrita, a praia. Dá pra melhorar. Contei que eu acabei, ele e Cláudio, a gente acabou de escrever um livro. E ao mesmo tempo que ele escreveu o livro, a gente revisou o que a gente tinha escrito há um tempo. Quando eu reviso o que eu escrevi há um tempo, pode ser uma porcaria. Porque eu sou outro, é outro momento. De lá pra cá, você vai aprendendo coisas, você vai melhorando. E quando você olha pra trás, as primeiras coisas que eu escrevi na vida, então, eu acho vergonhosas. Excentação de mestrado, tomara que ninguém veja isso nunca. Matar em banco de dados digital, olha que inferno. É, que soma, assim, é... Explode, hackear aquele troço, detonar e tal. Porque eu sempre acho uma porcaria o que eu acabei de fazer. O legal, o próximo, porque você vai mudando, você vai aprendendo. Você vai se tornando mais virtuoso, na medida em que você pratica, na medida em que exercita. O mundo hoje precisa um pouco dessa moral da virtude. De nós desenvolvermos a nós mesmos. O auge disso é o chamado estoicismo, né? Uma corrente filosófica que pregava que, olha, há uma moral do indivíduo, do indivíduo tentar ser melhor do que é. E com algumas dicas de como ser melhor do que é. Um bom resumo de toda a filosofia estoicista é um livro muito pequenininho, chamado Echeirum, que é tipo um manual, nós preferimos o caminho da sabedoria, que tem um monte de tradução possível dessa palavra, que é de Epiteto, né? Epiteto é um pensador do século III, a.C., que é grego, né? E romano. Grego, porque nasceu na Grécia, é romano, porque ele é escravo em Roma. É um escravo analfabeto. E tudo que a gente tem dele é que outras pessoas, enquanto ele dava aula, iam copiando e compilando. E esse livro é um deles. Ele é tido como um dos maiores pensadores históricos, contemporâneo de Cícero e contemporâneo de Nero. É um momento péssimo para Cícero. Cícero é outro grande histórico, com a diferença que Cícero é aristocrata, topo da pirâmide. E Epiteto é escravo, é base da pirâmide. Mas os dois convergem muito no pensamento. E os dois tinham que conviver com Nero. Um senador excluído por Nero, é a esquerda do Nero, o contrário do Nero. E Epiteto, o chefe dele, era secretário do Nero. É o subalterno do Nero. Então você é escravo de subalterno. É uma coisa horrorosa para você ser naquela época. Mas o que mostra é uma coisa engraçada. Pouco importa a posição social, os problemas são os mesmos. A necessidade de desenvolvimento da virtude é exatamente a mesma. E Epiteto, o Nero, logo a primeira parte diz o seguinte, no mundo tem coisas que você controla e coisas que você não controla. a sua reputação, por exemplo. Você não controla. Você tenta. Então você não controla, porque a sua reputação depende de como os outros te enxergam. Você pode tentar transmitir uma mensagem para elas. Mas se essa mensagem vai ser entendida do jeito que você quer, nossa, é uma diferença enorme. Todo governo tenta trabalhar a imagem. Todo político, todo artista, e todo mundo que tem rede social tenta trabalhar a imagem. Na rede social, todo mundo é feliz. Os pratos são maravilhosos. Tirar foto de pão de queijo, fazer o que está comendo pão de queijo. Só tem momento feliz. Em rede social, ninguém se fode. É uma coisa impressionante. Todo mundo é bem de vida. As viagens são maravilhosas. Com fotos de céu de um azul, um azul azul, mais azul que o azul. Sabe? Uma coisa assim, de outro mundo. E você que viaja, sabe, é para Teixeira de Freio, você olha assim, Como é que eu arranca um posto daqui? O cara do Caribe, velho. Eu até cheiro de Freio, puta, minha vida é uma merda. E os filtros, né? E os filtros do Instagram, que são para deixar ainda mais bonito, né? Você dá uma deprimida. Todo mundo tenta trabalhar. Mas você não controla esse negócio. Dinheiro, você também não controla. Sabe? Vem um troço que te obriga a gastar. Em compensação, o que você controla? Você controla as suas emoções, você controla o seu pensamento. Se você quer viver uma vida, com liberdade, a liberdade está em você focar na sua vida, da importância na sua vida, para as coisas que você controla. E não permitir se afetar em demasia pelas coisas que você não controla. As pessoas não gostam de mim, não dão muito like, né? Foda-se. Você vai se entristecer. Você controla isso? Você vai ser escravo. Um escravo falando isso. Olha que legal. Boa parte das habilidades que a gente precisa hoje estão ligadas um pouco a esse raciocínio. Quais são as coisas que a gente realmente controla? É uma lógica de empreendedor, se você parar para pensar. O que é empreendedor? Eu vou fazer... Steve Jobs tem uma frase muito legal. É o seguinte. Você vai pensar no produto. As pessoas fazem o que eles fazem na política. Você faz uma espécie de pesquisa de mercado para saber o que as pessoas querem. Então, na política, o marketing político é assim, né? Vamos saber o que as pessoas querem. Aí você faz grupo focal. Aí descobre meia dúzia de ideias. Aí pega essas ideias, bota no candidato. Aí ele fala um troço. E o cara que está vendo na TV, nossa, esse cara gostei dele. Pensa que nem eu. Claro, sou imbecil. Foi você que falou isso para ele. Ele está só repetindo. E produtos eram feitos assim. Até Steve Jobs vem e diz uma coisa que ele nem inventou. Quem traz isso para a propaganda, aliás, é o filho do Freud. O filho do Freud não vai para a psicanálise, não vai para a medicina, ele vai para a publicidade. E ele vai para os Estados Unidos e faz uma carreira lá dizendo o seguinte. Você não tem que descobrir o que as pessoas querem entregar. Você tem que gerar o desejo nas pessoas. É diferente. Desejo é manipulável. É isso que ele faz. E como a propaganda hoje é isso? Steve Jobs, nós temos que dizer para as pessoas o que elas vão querer. E ele lançou o iPhone, que é um troço que as pessoas não podiam desejar porque não existia. A gente vai fazer existir e a gente vai fazer as pessoas quererem. E deu tão certo que as pessoas querem fazer fila antes do troço ser lançado. Ao ponto até eu fui dar uma palestra para o pessoal da vendedor. Tinha uma galera da Apple. Qual é o mérito de um vendedor de iPhone? Nenhum. Você pode dar um tapa na cara do cliente que ele vai comprar do mesmo jeito. É um tirador de pedido e olha lá. É. Mérito nenhum. O mérito tem um vendedor de produto porcaria do celular que você reza para ele não quebrar antes da venda ser concluída. O risco é grande. Deve o cara sair da loja e acabar seu expediente para você vazar e não voltar reclamando. Esse cara tem mérito. Consegui vender um troço porcaria que nem esse. Aí sim, mérito é do vendedor. Fora isso não é do produto. Você tem que investir muito no vendedor quando seu produto é uma merda. Seja manipulado. Necessidade não. Necessidade não. Necessidade não. Ela se impõe. Então, assim, viva a sua vida em torno de coisas que você controla. Esse é o... E quais são as virtudes que você precisa para ter a liberdade de poder viver ou realizar essa liberdade de focar nas coisas que você controla? Significa ter o conhecimento. Significa você ser capaz de compreender as suas emoções. As pessoas vão poder... Hoje falam de inteligência emocional. A gente formou uma geração que vai para o mercado de trabalho sabendo contabilidade, sabendo regras de administração, o gráfico de não sei quem, geralmente o nome em inglês. O cara sabe a técnica do não sei o quê para gerar tal resultado. O cara sabe tudo, mas não sabe lidar com gente, mal sabe lidar com ele mesmo. Então, a frase antiga dos gregos aparece em... É meio lugar comum, mas aparece um discurso de sóbrios e tal. Aparece em um seguinte. A primeira citação dele, o primeiro texto de Alcibides, o jovem Alcibides. Alcibides é um garoto que vem de uma família nobre. Essa família morreu cedo, mas ele foi adotado por Péricles, que é a espécie de JK da Grécia Antiga, um grande político. Então, o cara foi ensinado por Péricles. Todo mundo vota nesse garoto a expectativa de que ele vai ser um grande político. E ele está naquela fase que está chegando à fase adulta e ele se pergunta. Todo mundo fala que eu vou ser o cara, mas eu não me sinto assim. Eu não sei se eu estou preparado para esse troço. Eu estou preparado para governar? Aí o que Sócrates diz para ele? Só é digno de governar outra pessoa quem é digno de governar a si mesmo. Só é digno de gerenciar outra pessoa quem é digno de gerenciar a si mesmo. Você consegue gerenciar a si mesmo? Você não consegue, ele vai saber dos outros. Você consegue entender as suas emoções? Vai saber entender do outro, então? Para saber lidar bem com aquilo. Saber que, às vezes, a reação daquele cara que está trabalhando contigo não é ódio a você, não é ódio ao produto, não é má fé, não é má vontade. Entender o que o outro passa. Empatia. Empatia. Só é capaz de empatia quem antes aprendeu a ordem e a reconhecer as manifestações dos aterros nele mesmo.